E aí, nigos tranquilos, sejam bem-vindos ao começo de mais um vlog, mais um vídeo hoje aqui Que a gente vai ver se a gente tem as técnicas das apostas Na real, aqui hoje a gente tá com uma outra estratégia A gente ultimamente tava jogando bem e tal Mas descobri uma pessoa que é muito boa jogando na Blaze E a gente decidiu contratar ela como coach Ô, coach! Colter! Opa! Já tá treinando aí pra gente poder começar? Nesse exato momento, olha aí Opa! Então é isso, guys! Pra quem não sabe, a gente vai jogar hoje na Blaze Então, primeiro de tudo, já deixa o like nesse vídeo Se inscreve se você não é inscrito E sem enrolar muito, pessoal, bora subir lá e começar a jogar pra ganhar uma grana hoje Bom, guys, então já estamos aqui mais uma vez na Blaze E tem um cara sem cabeça aqui de fundo Cê é burro, cara Abaixa, cara! Oi! É isso, depois da última vez que a gente jogou aqui A gente mostrou pra gente que ele é o cara das apostas E hoje a gente vai mostrar pra ele como a gente joga E se pá, você ajuda a gente E eu vou ser o coach, é Tô vendendo curso, depois vocês podem olhar aí no meu Instagram De como fazer sucesso na Blaze É isso, guys Então, pra quem ainda não conhece a Blaze É um site de apostas Lembrando, pra apostar, você tem que ser maior de idade Então, se você for menor, nem adianta Mas se você for de maior e quiser jogar na Blaze com consciência O que tem na descrição, né? Tem o nosso código que se você usar ele Você ganha o dobro do valor do seu depósito Até 2.500 reais Sabe o que significa? Você botou milão? Você ganha mais milão pra apostar Esqueça tudo Ou seja, a gente tá aqui exatamente com depósitos Caso a gente tivesse usado nosso código Botado 2.500 Dobrar Exatamente isso E pra depositar é muito simples Tem várias formas de depositar Das mais diversas Cartão de crédito Boleto Pix PicPay NGCast Imagina em breve Quem sabe Não tá limpo Mas é isso, então Tem o Pix rapidinho que você faz ali E vários modos de jogos O Crash, que é o clássico O gráfico vai subindo Enquanto a gente falava aqui Já tá em 15 vezes Se tivesse deixado o dinheiro aqui tirado 15 vezes o valor Eu ganhei, eu botei Quanto foi que eu botei aquela vez? Eu botei 5 mil Só em 6 Eu ganhei 30 mil Olha isso Tem o modo double aqui Que é o clássico do cassino Ele tem as minas A gente tá gostando A mina, o campo minado é bom A gente vai começar por aqui, então Vai, vai Quantas bombinhas? Fala aí, coach 15 Tá bom 15 100 reais Mil 15 15 100 reais E a gente tá quantas? Duas, né? 2.35 33 Mais uma vai pra 6 Pronto Boa Tá bom Você quer mais uma pra ir pra 17 17 vezes é maneiro, né, mano? Mais uma Mais uma Você nem compensou a jogada É, sendo sincero Nem compensou a jogada Essa casa é 600 reais, velho Então tem que ser 3, né? Que isso, cara? Vai lá Você quer que eu assate 3? Ela nem clicou, mano Ok Valeu Vamos levar um pouco menos de bomba Vem 4 meses e para essa brincadeira aí Boa É aqui, ó Tinha essas bombas aqui, pelo amor de Deus, mano Agora vamos pra 9 9 bombas E vamos pra 500 Pegada, hein? Quantas saí? Quantas aí? De 6 Quem acerta continua, né? Jogando Quantas? 4, né? 6 Vai não por 1 Vai não por 1 Fica Boa Muito bem Vai lá Gente, a gente não tem muita opção, hein? Ó, já foi pra 700 Boa Vamos aí ver o próximo Vai aqui, né? Que abala, eu sou o pior do mundo, mano 700 1.100 já é legal, mas agora você vai estourar se acertar Boa 2 mil reais Não sei se compensa o próximo, velho Tira Tirou, tirou Tirou É interessante Tirar é interessante Eu acho que tem aqui, mas beleza, então Ó Quer acertar, tá vendo? Caramba Mas eu tava com 6 mil reais Vai, segue aí, segue aí aqui, né? Boa Boa Boa, é uma cautela que eu não entendo, assim E você tá estudando o que aí, pra ver se... Boa, tirou, estourou, tirou, estourou Tá dando certo, Igor Tirou, estourou É esse clique a mais que pode ser prejudicial, afagada Eu acho que vai ter aqui, ó Não, mas... As duas que eu falei aqui até eu acertei, né? Tem que ir mais seguindo o meu feeling, entendeu? Boa Tá, uma hora tinha que dar merda Eu sei que tá onde mudava de bom, mas eu acho que a gente ganhou muito Você acha o quê? Quatro? É, mas aí coloca quatro mil Isso, que isso, tá louco? Mil, ué? É, mil até ser humilde Nossa, mas tem até um bom site, ué, né? A gente só tem poucas brincadeiras dessas aí, galera Ei! Tá, tô com calma Tá bom Deu de mil Saio? Saio, né? Safe, né? Tinha o diamante de pacuco Acho que eu esqueci o diamante de pacuco Que é nada, quase É Não ia fazer o xizinho aqui, você pegou a vibe do xizinho, né, mano? Sou eu ou você é? Ah, acho que não é não, né? Puta azar, cara Então cinco mil de novo, quatro mil já, Igor Faça uma boa jogada É, aí o cara, ele surta e vai no... Você sabe que não mudou nada, né? Lógico que muda Você tem calma, precisão, você pensa Tá bom, né, Max? Porra, mais tem que seiscentos, te acho? É, não, é triste Melhor seiscentos que nada Ah, dá mais umas duas Melhor, mais um, cara Tá bom Tá bom, ei, ei Boa, voltamos, voltamos Temos um jogo Mara, bota mil e quinhentos aí que o pai tá on Que isso, né? Vamos botar, onze mil no tema aí, né? Filha da... São quatro bombinhas, acho que eu parava Porque eu não tá nem entrando também Não, também não sou Não, pera, tem quatro bombas Por que que tem duas na fileira que eu escolhi? Então, uma aula aí, vai Tô com uma aula, lixo Tão com mil e oitocentos, galera Essa ideia do nada de subir pra mil e quinhentos foi péssia Relaxa, vem com o pai Vem comigo Segue o baile Olha o zigue-zague da alegria A gente desce pra cá Acabou Tira! Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Meu Deus Porra Meu Deus Que isso, velho Tava tudo medo Coisa boa Eu ganhei Calma, tá, agora você vem aqui Chega de mil e quinhentos, né? Você desce pra cá Só pra lá Tem aqui, vem aqui Não, não tinha Tá muito pegado, tá difícil, cara Boa Fez um quadrado Ó, já tá sendo três mil reais Ai Muito bom, quatro mil e quinhentos Não precisa Tá bom Vai dar em mil Vai dar em mil Vai dar em mil Tira Não Tira Pronto Não tinha nada bom Mas foi uma ótima jogada, cara Foi bom, foi bom Nove mil E tamo voltando Vamos dobrar agora Vai Calma Três mil reais Já dobrou o seu dinheiro Já chegou a dez mil e oitocentos reais Sabe como as coisas tão fluindo Colt Colt não tá falando nada Colt tá nem foda Que eu tô observando vocês Que passou, hein Ali eu senti que era zíper Acho que ali tem uma bomba Não, mas deixa ele jogar Faz mais uma de três Au Tira em nada Guys Colt, vamos quinze mil reais Vamos, a gente ficar bem Quinze mil reais é o objetivo Pode ser? Pode Então faz quinze mil acontecer aí Muito bem Agora eu quero levar mais o paciente Muito bem Calma Tá bom, tá bom Três mil e sete Já pode dar cash out Já dá cash out Cash out é Brasil Olha lá Quase, você clicou aqui Olha lá Quinze mil Falta pouco Bora L Ó, três mil reais já Mano, fica muito na dúvida Não é o seu lugar, véi Ó, já tá sendo que três, seiscentos, quatro, quinhentos Tá bom, tá bom, tá bom Jogou demais Doze mil Mais Se quiser três, você quiser bater a meta Três É quinze mil reais Aqui a gente vai triplicando Três Mais um só Aí, bateu Bateu Pode tirar, bateu a meta Não Minha Tinha batido Foi mal, eu queria terminar com um emas Eu queria desenhar um emas Agora começa Putz Ah, dá pra recuperar, pô Eu cliquei numa foi a bomba Vai, igão, vai Igor, faz a bola Tá nas suas mãos Cinco mil... Não, não... Ai, mil Meu Deus Sacou Estou bom, você tá Estou dando um estudo de mercado Tem que chegar Não, não, não Sim, sim, sim Pois, vai, vai Pronto, hein Quinze mil Que não tem ciclo na pele Pera aí Aí começa tudo aí, olha lá Pra, 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 que esse clique extra Pra, 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 que esse clique extra Não, não, não Confira você Confira Confira Filha Ah Aqui, vai com cautela, irmão Mano, por que tava quinze mil e já comemorei? Que rico, cara Não, não Agora, mano, vocês pegaram a sorte e ficaram no rabo Meu Deus Três mil já, Brasil Ai, ai, ai Qual que é o objetivo? Vocês querem quantos? Quinze mil Já tinha batido Cara, batia batindo Tá bom Pô, tava perto do problema, né Dez mil e seiscentos Ficou muito Tá bom Um Me dá culpa do livro Tava em quinze mil, mano Tá aqui, véi Aquino, por favor, ó Calma Ai, ai Meu Deus Nossa É o seguinte Tava em cinco mil e já de novo Ai, eu vou fazer a boa Bota Você começou Ai, você fudeu Eu confio Você Aquino Cara, eu animo colocar três mil na metade em três bombas É isso, vai É isso Isso, gente Mano, eles estavam em quinze mil e vocês sequelaram Quatro mil, aí Três bombas Três Meu Deus do céu, Aquino Aquino, cada diamante come calmar Calma 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 que a gente vai falar cash out Calma Não, filha da p*** Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Cash out, cash out, cash out Oitocentos reais? Tá, calma Tá bom, tá bom, tá bom Tira, tira, tira Pelo amor de Deus, tô convulsionando Tô convulsionando Tá bom, tá bom Tira 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 Jesus amado Cada clique meu coração parou Pra que quatro mil de novo? Que jogada porra Tá bom, tá bom, tá bom Tira, tira, tira Pelo amor de Deus Eu tô convulsionando Tira 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 Boa, caiu a câmera Tá ótimo Tá bom Tá bom Tá bom Vai, vai, vai Vai, vai Calma Para, filha Tá bom, tá bom, tá bom Foi, foi, foi Foi, foi, foi Bateu Foi Acabou a memória aqui, guys Mas deu tudo certo Triplicamos nosso valorzinho hoje na Blaze Não Mais uma vez É, mas é isso, guys Se vocês gostaram e querem mais vídeos nesse sentido focado aqui na Blaze Deixa o like Lembrando nosso link na descrição que dá o dobro do valor do seu depósito Você tem que ser maior de idade pra poder entrar lá E a gente ficando por aqui, pessoal Até o próximo vídeo e falou! Tchau Tchau Tchau